Aê pessoal, beleza? Eu estou com esse notebook da Dell Inspiron 15 série 5000 e ele chegou aqui para mim apresentando lentidão excessiva. Até para carregar o sistema está muito lento, demorando muito para entrar e quando a gente consegue acessar o sistema, persiste a lentidão. Até o som do Windows fica carregado, fica picotando. Chegou para formatar, porém, quando tem esses diagnósticos de lentidão o primeiro teste que eu faço é esse, para poupar tempo utilizando esse programa HD Tune Pro. Por que? Não adianta formatar um notebook se o HD estiver com problema. Por que? A lentidão vai persistir, pode amenizar, mas vai persistir, certo? A lentidão se o HD estiver com problema. E olha aqui, pessoal, parâmetro incorreto, pendente setor. O que é isso aqui? Significa que tem setor defeituoso no HD. O HD é formado por vários setores. Se tiver um setor defeituoso, prejudica o funcionamento do HD e, consequentemente, do equipamento, causando lentidão e, pior, correndo o risco de você estar perdendo os dados. Você que é técnico, você pode utilizar esse programa. Você que está aprendendo a formatar ou está querendo entrar na área, você pode usar esse programa. E você que é usuário, proprietário, aí também pode utilizar também. É só você ir lá no site do desenvolvedor, baixar o HD Tune Pro. Eles fornecem 15 dias de licença gratuita. Então, você pode baixar. Você vai usar isso aí, geralmente, só uma vez. Você baixa lá e testa. Depois, provavelmente, não vai usar mais. Então, dá certo esses 15 dias aí, tranquilo. O que mais mostra aqui de erro de HD defeituoso é esse parâmetro que está mostrando aqui e esse aqui, Calibration Retire Conti. Erro de calibração é menos grave que esse. Às vezes, acontece de dar os dois erros no mesmo HD. Os outros erros é mais difícil de acontecer. Esse aqui é mais grave, ok? Ele pode vir aqui em amarelo ou vermelho. Geralmente, quando está em vermelho, o Windows nem entra, tá certo? Olha aqui a mensagem, ó. Number of Starbase. Dois setores instáveis no HD, tá? Certo? Então, o que acontece? O HD não está funcionando 100%. Então, é uma das causas ou a causa da lentidão desse equipamento. E só uma formatação não vai resolver o problema. Aqui nessa outra guia, erro, scan, certo? Scan, fazer o escaneamento inteiro de todos os setores demora. Demora muito para fazer. Vocês podem ver que o erro não está no comecinho do HD. Ele deve estar mais para o final. Mas, independente do erro estar aqui ou aqui, prejudica o funcionamento do HD. Porque o HD funciona randomicamente, né? É uma agulha ali, ela vai para lá e para cá. Então, se tiver um setor defeituoso no meio do HD, prejudica já o funcionamento. E a grande probabilidade desse HD piorar ou parar de vez é grande. Então, quando está com esse problema aqui, eu sempre recomendo trocar o HD para parar a lentidão e também por segurança. Então, faça esse teste aqui sempre que tiver lentidão para você não perder seu tempo. E você que é usuário, você pode fazer esse teste. Às vezes você vai levar o seu notebook, o seu desktop em um técnico e você já sabe o problema. O técnico fala assim, vou formatar e vai resolver. Eu falo, não, vou dar uma olhada no HD aí que está com problema. Ou o técnico fala, vou trocar o HD. Realmente, eu fiz o teste aqui e está com problema no HD. É bom você conhecer, ter esse conhecimento, porque é bem fácil. O programinha que você baixa, eles têm várias guias aqui, vários recursos, mas os testes, as guias que você vai usar, essas duas aqui, tá? As outras guias aqui, eu nunca usei. Sendo sincero, essa guia aqui é informação e tal do HD, ok? Mas as guias que você consegue fazer o diagnóstico aqui, que eu utilizo, são essas duas, tá certo? Então, fica essa dica aí, HD Tune Pro, para testar HD, para ver se o HD é motivo da lentidão do seu equipamento. Tá certo? Um abraço a todos. Fica todo mundo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.